Música Pinte, ó Deus, minha vida Com o pincel de um grande pintor Desenha no seio da alma O símbolo do seu amor Passa da minha história Um quadro lindo de se ver E mostre aos meus inimigos Que eu nasci pra vencer Foram as folhas E no vento levada do chão A minha alma É como as folhas das tuas mãos Eu te amarei Aonde estiver Tu és o guia dos meus pés Sei que tu não me deixarás Pois tu és Deus da minha vida São grandes as minhas fraquezas Pois sou feito de carne aqui Choro por não ser perfeito Pois tu me desenhaste assim Sei, ó Deus da minha vida Que teu plano é me fazer feliz Só não me deixe sozinho Seja, ó Deus da minha vida Seja meu amigo aqui Eu te amarei Foram as folhas Eu te amarei Seja, ó Deus da minha vida Sei que tu não me deixarás